Hoje é dia de aprender uma técnica muito utilizada, principalmente nos vídeos B-Roll, que é a técnica do Speed Ramp. O Speed Ramp, como o nome já diz, é uma curva de velocidade que você trabalha no seu vídeo, que vai deixar a sua imagem mais lenta ou mais acelerada. Nos vídeos B-Roll, por exemplo, a gente vê muito essa técnica utilizada nas transições entre uma imagem e outra, e é isso que a gente vai fazer agora. Bom, galera, já estou aqui no Premiere, estou trabalhando numa sequência 23.976, e as imagens que eu encortei aqui estão todas em 120, elas foram gravadas em 120 frames, mas se você quiser trabalhar no Speed Ramp com imagens em 24, 30, 60 frames, 240, seja lá qual frame rate que for a sua imagem, também dá. A única diferença vai ser na qualidade do slow, quando as imagens estão em 24 e 30 frames por segundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar a nossa timeline aqui nesse lado esquerdo, quando aparecer esse ícone a gente arrasta um pouco para cima, e com a tecla mais eu aumento a minha timeline um pouquinho para eu poder enxergar melhor o take que eu estou trabalhando. Feito isso, a gente precisa habilitar o nosso gráfico de velocidade para a gente começar a mexer nele. Então a gente vem aqui nesse quadradinho do lado esquerdo do nosso take, clica com o botão direito aqui, remapeamento de tempo, velocidade. Ativei o nosso gráfico de velocidade, que é essa linha aqui que eu estou com o mouse em cima. Essa linha significa a velocidade do nosso vídeo. Ela vai estar aqui sempre no 100%, se a gente colocar o mouse aqui em cima, a gente vai ver que ela está no 100%. Acima de 100% a gente trabalha com Fast, que é a imagem acelerada, e abaixo dessa linha, abaixo do 100%, a gente vai trabalhar com Slow. Então através do Speed Ramp, que é essa nossa linha, eu defino que parte da minha imagem eu quero em Fast e que parte eu quero em Slow. Então se a gente pegar o meu take aqui, esse início até a focagem do café, eu quero que ele fique em Fast. Então o que eu vou fazer? Eu seguro a tecla Ctrl e clico nessa linha no momento em que eu quero que a imagem fique em Slow. Então clicando aqui, você vê que ele vai criar esse ponto azul aqui, beleza? Essa parte aqui, até a parte que ela comece a desfocar, eu quero que ela fique em Slow. Então esse trecho aqui, até aqui, ela vai ficar em Slow. Então com a tecla Ctrl eu defino aqui mais um ponto. Você vê que não aconteceu nada porque eu não mexi nas propriedades de velocidade. Então vamos lá, eu vou mexer primeiro nessa primeira parte para a gente deixar ela em Fast. Então eu vou pegar essa linha e vou subir para uns 300%, tá? Então se a gente colocar aqui o Del Play, ela vai estar em Fast. Eu vou mexer na saída dela também, antes de mexer no Slow. Feito isso, eu tenho os meus dois trechos que vão estar em Fast, mas eu não mexi no Slow ainda, que é esse trecho do meio que eu separei. Então eu venho nesse trecho do meio e desço ele aqui para uns 20%. Repare que a imagem vai modificando conforme eu vou mexendo no gráfico de velocidade. Por questões óbvias, se essa minha parte do meio eu quero ela em Slow, essa parte vai aumentar e a gente percebe isso aqui na nossa Timeline. Então se eu der um Play agora aqui, feito isso, ela vai ficar com o Speed Ramp bem bonitinho. Só que se a gente reparar, essa transição da velocidade rápida para o meu Slow não é uma transição suave. Ela passa do Fast para o Slow de uma forma muito brusca e eu quero suavizar esse movimento. Como é que eu faço isso? Se a gente vir com o mouse aqui, nesse ícone, a gente clica e arrasta. Ele vai abrir essa curva, tá vendo? Vou arrastar aqui e ele vai abrir essa curva. Então, esse vai ser o meu tempo de transição entre o Fast e o Slow. Então clicando nessa curva, eu aumento. Eu vou aumentar um pouquinho mais minha Timeline aqui para vocês verem aqui. Então eu aumentei essa transição de movimento entre Fast e Slow. E agora eu quero suavizar esse movimento, que é através desse pontinho aqui no meio. Então eu clico nele, arrasto, você vai ver a linha aqui, como ela fica mais suave. E olha só o movimento como ficou agora. Bem mais suave, a gente aumentando essa linha de transição. E aqui eu posso deixar do tamanho que eu quiser. Claro que isso vai interferindo no vídeo na frente e atrás também. Mas quanto mais sutil esse movimento, mais legal vai ficar a sua transição do Fast para o Slow. E aqui na minha saída eu faço a mesma coisa. Vou clicar nesse ponto, aumento e suavizo o meu movimento clicando nesse ícone do meio. Vamos dar o play para ver? Feito isso, eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma transição utilizando essa técnica. Então eu vou jogar aqui a minha outra imagem. O grande lance da transição utilizando o Speed Ramp é você terminar uma imagem em Fast e começar a próxima imagem também em Fast. Uma coisa que é importante você fazer é sempre ficar de olho nessa curva quando a gente suaviza ela. Porque quando você aperta o mais, a tecla mais para aumentar sua timeline, ele vai modificando aqui. Quando eu digito menos, você vê que a gente consegue ver esse ponto. Então às vezes a gente vai achar que ele não está suave, mas na verdade é porque você deu o zoom. Então ele me mostra aqui esse ponto de outra forma. Então a gente sempre aumenta, suaviza com o zoom no máximo, se for possível. E depois a gente tira o zoom. Você vai ver que o movimento vai continuar o mesmo. Eu vou fazer essa mesma técnica em uma outra imagem. Depois eu vou aplicar ela como se fosse uma transição. Muito rápido. E agora eu vou juntar essas duas imagens e você repara que a saída da primeira imagem e a entrada da próxima imagem estão em Fast. É isso que vai dar esse efeito do Speed Ramp nas transições que a gente vê, principalmente nos vídeos B-Row. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o meu corte. Aqui, desse momento para frente, não me interessa mais porque a imagem está parada. Então eu vou tirar ele daqui e vou deixar até a parte que movimenta por último. E o meu início aqui é a mesma coisa. A partir daqui. E olha só que bacana que ficou a nossa transição. E a gente pode melhorar ainda mais essa transição aplicando um efeito simples de desfoque com uma camada de ajuste. Clicando nesse ícone aqui, eu crio um novo item, uma camada de ajuste que eu vou colocar em cima dessa nossa transição. Eu venho aqui e coloco ela aqui em cima. Eu só quero utilizar essa camada de ajuste em mais ou menos uns 4 frames que eu vou colocar aqui. Então eu venho 2 frames para o lado e corto ela aqui. 2 frames para o outro lado e corto ela aqui também. Nessa camada, eu vou aplicar um desfoque de direção. Vamos lá. Aqui na aba em efeitos, eu venho, desfoque e desfoque direcional. Vou aplicar ele aqui na minha camada de ajuste. E aqui em controles de efeito, eu modifico essas propriedades. Então eu vou deixar aqui a distância de desfoque uns 15. Você vai ver que a gente vai desfocar um pouquinho a imagem. E é exatamente essa a nossa intenção. Nesse tempinho rápido que ela vai fazer a transição de uma imagem para outra, eu vou aplicar um desfoquezinho que vai fazer uma boa diferença. Então eu apliquei o desfoque, mas eu quero que ele comece e termine também, assim como o nosso Speed Ramp. E para ajustar esse desfoque, eu venho aqui nos keyframes e vou criar 3 keyframes. Um no começo, um no meio e um no final da nossa camada de ajuste, para poder fazer também a transição desse desfoque. Então no primeiro momento do nosso keyframe, eu quero que não esteja nada desfocado, então eu deixo com a distância 0. Aqui na minha distância do meio, vai estar em 15. E no final, eu deixo também de novo com 0 e termino o nosso desfoque. Vale lembrar também a direção, a gente pode mudar aqui, tá vendo? Como esse frame, esse take, ele vai para o lado, eu vou deixar a direção em 90 graus. Então o meu desfoque vai ser do lado, que é a mesma direção que está fazendo o movimento da imagem. Para a sua transição com o Speed Ramp funcionar melhor, é interessante que as suas imagens, o final da primeira imagem e o início da segunda imagem, estejam indo pelo mesmo lado. Então a primeira imagem, a gente termina ela indo para a direita e a imagem seguinte, ela vem da esquerda para a direita, que faz esse movimento suave e a gente acaba nem percebendo essa transição muitas vezes. E o Speed Ramp, ele não precisa ser aplicado necessariamente em uma transição. Você pode utilizar ele em uma imagem, no meio da imagem, em uma transição, no slow, no fast, bem longa. Vou fazer uma rapidinho para você ver aqui também. Mais uma imagem, essa bandeirada aqui, e a gente vai fazer ela passando do fast para o slow. Clico com direito o remapamento de tempo e velocidade, faço o mesmo processo. A partir desse movimento, eu quero ele em slow. Então eu vou clicar aqui, abaixo a minha curva de velocidade aqui para 20% e aí a gente faz essa transição. E quando a gente trabalha nela na imagem, passando essa transição, durando a imagem toda, a gente aumenta bastante essa transição e é isso que vai dar esse efeito. Isso é bem legal, dependendo da trilha que você estiver usando, a dinâmica do seu vídeo, esse efeito fica bem bacana. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Agora é só praticar mais essa técnica para poder colocar nos seus vídeos com mais naturalidade. Você vai sentir muita diferença quando você passar a dominar a técnica do speed ramp e o quanto ela vai agregar no seu vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui embaixo o seu like e também não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas como essa que eu dei aqui para vocês hoje. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.